Pra vocês que não conhecem Aparecida, a gente manda vídeo, beleza? Então, mais essa manhã, cedinho, aqui em Aparecida, nós estamos fazendo mais um vídeo pra vocês mostrando a chegada dos ônibus com nossos irmãos devotos e Nossa Senhora aqui na casa da mãe, beleza? Estou aqui no trevo de Aparecida, pra aqueles que não conhecem Aparecida e achou esse vídeo eu peço pra vocês aí me ajudarem, inscrevendo no canal, tocando o sininho e dando aquele like, beleza? Então, gente, o meu vídeo é assim, pra aqueles que não conhecem a cidade de Aparecida que não podem vir até aqui, a gente manda vídeo, beleza? Aqueles que já conhecem, manda o vídeo também e mata a saudade, beleza? É isso aí, então, a dica do baiano é essa Pra vocês que encontrou esse vídeo e gosta de ver as coisas daqui da casa da mãe Aparecida como que está o movimento, peço pra vocês me ajudar aí com a sua inscrição inscrevendo no canal aí, tocando o sininho, dando aquele like, isso é bom demais da conta é de graça, não seja ruim, seja bonzinho inscrevendo no canal do baianinho beleza? e tá chegando bastante ônibus nesse dia maravilhoso hoje é 23 de julho de 2022 a cidade a semana inteira lotada de fiéis e chegando mais, chegando mais o pátio já tá cheio, já tá cheinho de ônibus, o pátio e chegando mais muitos desses irmãos que chegam no sábado, alguns é bate e volta outros vai ficar mais uns dias aqui, então esses um que vai ficar mais dias vai para os hotéis nessa avenida, na entrada aqui do lado da Basílica, tem mais de 15 hotéis e pela cidade afora tem que dar uns mais de 500 hotéis ou mais certo? aqui em Aparecida do Norte então vem aqui se hospedar, vem aqui passar um dia maravilhoso a cidade está pronta para te receber é, vem pra cá que você vai ser bem recebido tem bastante coisa para você visitar aqui isso é bom demais da conta você vai se sentir feliz aqui a casa é sua, pode vir pode chegar, aqui a casa é sua pode passear à vontade Aparecida, que é uma cidade bem segura é você vai sentir vai sentir como se você estivesse em sua casa beleza? aqui o povo são muito acolhedor então gente, tem mais vídeos para vocês aí mostrando vocês como que está hoje o dia é parecida com a mesma mãe parecida até o próximo vídeo tchau, fiquem com Deus